Jogo, Giovani. O Havaí fica em Chapecó até amanhã, tarde. Chega em Florianópolis, descansa, só volta terça-tarde ao trabalho. Sávio, cruzamento pra área, olha a chance! Goooool do Havaí! Aos 19 minutos do primeiro tempo! Cruzamento de Sávio pra área! Na segunda trave, Leonardo chegou escorando pro gol e completando o cruzamento de Sávio. O Havaí faz 1 a 0 no placar. O Cristiúma juntos. Olha o Sagarras, mandou pra área, o toque de cabeça! Goooool! Do Havaí! Do Dashapecoense! Gol do zagueiro Felipe de cabeça! Aos 39 minutos do primeiro tempo, o Sagarras cobrou a falta! O zagueiro Felipe subiu e tocou de cabeça no canto! Veja como ele sobe e toca no canto! O Zé Carlos não alcança! A Chapecoense empata o jogo! O zagueiro Felipe e a vibração do garoto Sagarras que cobra a falta! Chapecoense 1, o Havaí também 1! Sabe na cobrança do escanteio! Chegou! 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 E o sol tá atrapalhando ali os jogadores da defesa, você viu na margem. Olha o toque de cabeça! Gol do Havaí! Emerson de cabeça aos 4 minutos do segundo tempo de jogo! Cobrança de escanteio na área! Emerson quase nem subiu, cabeceou livre! Tocou no canto! Sem chances pro goleiro Ricardo! Que falha da defesa da Chapecoense! Emerson sozinho! E o Havaí está em vantagem de novo! Havaí 2, Chapecoense 1! Caio! Emerson! Roberto! Vamos chegando a 46 minutos, o Roberto vai pra jogada individual! Puxou pro meio, bateu! Golaço! Gol! Gol do Havaí! Um golaço do atacante Roberto aos 46 minutos do segundo tempo! Olha a jogada individual! Ele passa pelos jogadores da Chapecoense e enche o pé na entrada da área! O Ricardo nada pode fazer! Golaço do Roberto aos 46 minutos! O Havaí faz 3 a 1! Tchau! Rui!